E ela sabe que eu tenho dom Juliette separada em caixinha de som Chama as bebê que hoje o pai tá on Te permiti todo jogo, eu dou aula, meu sócio Bem pensado, chama o caveirinho que ele é caro MJ, raro, bota mais uns zeros no contrato Mente de empresário, Wall Street é DiCaprio Naipia de bandido e de aleto de favelado Passa aqui minha chuchu, que hoje eu tomo a draga e ninguém para o pai de carro blindado Brum brum, gata fica susto, ajeita o banco da BM que essa bunda precisa de espaço Sai pra lá você com esses papins, é? Calma que eu não sou qualquer MC Só pra começar nunca te vi, sinceridade é mais que Louis V Cês nem tem ideia o quanto eu caminhei, pra hoje eu fazer a BM roncar Quem sai do nada com apetite é um rei, que faz história pra esses boy contar Por isso que maloca brinda a taça, big pra comédia sem ideia Caveirinho mais real que não disfarça Por isso que vejo os morde a testa Quando me vê um preto de quebrada trabalhando muito pro hoje tá uou Mas não sabe da vivência Se eu sou tão forte é porque já aguentei 12 rounds Uma casa nova pra minha coroa Hoje é difícil hoje é passar a vontade Uh, ya, se hoje ela me liga porque Ela sabe que eu tenho dom, que eu tenho dom Juliette separada em caixinha de som Pa, 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 chama as bebê que hoje O pai tá on, ya, 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 ya Tipo MT em todo jogo eu dou aula meu só Dou aula meu só, dou aula meu só, dou aula meu só Hoje nós tá passando só pra dizer que o pai tá on De novo Tá o Caveirinha, tá o L7 Nog de BM eu devolvo Quem nunca passou sufoco não entende a vitória Duvido que ela não olha Faço grana mas não é jogando bola Brota que nós desenrola Cordão de ouro, dedeiro e pingente Nós é diferente, se é que tu entende Sabe que a mente tá anos à frente Ela é de prada e eu tô de frente Gapa na cara, virando game Se der um jogo, ouço o The Game Papatinho, Caveirinha, gosta gol de L7 Tipo de feat que ofende Só não pisa no meu Jordan Vai tá trajadão de Nike Ela que é roupa da moda Tá brintando até meu like L7 me namora Mas não olhava quando eu só tinha bike Linda, eu tô saindo fora Globo, a gente se vê por aqui Ela sabe que eu tenho dom Juliette separada em caixinha de som Chama as bebê aqui hoje O pai tá on Tipo emitir todo jogo Eu dou aula meu só Pai tá on Papatinho, bumbu forte Bate a caixa Pedindo pro predéla pegar leve Eu pego leve, mas meu nível não abaixa Eu pego leve, mas não esqueça Pontline que esses cara se contenta Caneta relaxa Último da track Predéla, Black Belt Papata, L7, Caveira na faixa Faixa preta, minha caneta Mercedona, ronca forte Tem coisa que não combina Tipo playboy de lacoste Nós não tem B.O. na leste Nós não tem B.O. na norte As partes da zona sul Vem poete, senta forte Nós é de fé com os irmão Tipo que não larga a mão Tipo que fecha firmão Tipo que fecha que fecha Na festa ou na vida Que é cheio de problema, tiozão Pra cada fé, cada pão Dividindo cada pão E que Deus abençoe, Caveira Pra nós, você é a inspiração Pode crer, mano Pode crer E eu tô mal feliz, mano Tô mal feliz Cês curtem o meu trampo, tá ligado? Sou fanzaço Ela sabe que eu tenho dom Que eu tenho dom Juliette separada em caixinha de som Pá, pá, pá Chama as bebês Que hoje O pai tá on Yeah, 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 yeah Tipo MT em todo jogo Eu dou aula, meu sós Eu dou aula, meu sós Eu dou aula, meu sós Yeah, yeah